Dona Terezinha tem 75 anos. Para enfrentar o tempo seco, ela não abre mão da água de coco. Sorvete, água normal, água de coco. Já o José Nogueira, que é locutor, confessa que falha na hora de tomar alguns cuidados com a saúde nessa época. Você usa hidratante? Não, eu confesso que não. Polírio? Também não. Lubrificante nasal? Também não. E se você acha que está ruim, é bom se preparar, porque segundo esse especialista, a umidade vai cair ainda mais. Em agosto do ano passado, nós tivemos umidade relativa no dia 12, chegando a 8% a 10% aqui em Goiânia. O gerente explica que não chove no estado há 75 dias. E a previsão é que, por enquanto, a chuva não deve aparecer por aqui. Pode ocorrer pancadas de chuvas isoladas, mas o que acontece? Ela vem só e refresca um ou dois dias. Ela minimiza uma situação por um ou dois dias. Depois volta novamente o calor, porque não iniciou-se o período chuvoso. Com o tempo seco, o uso de lubrificante nasal, colírio, creme hidratante e muita água são indispensáveis. Com a baixa humildade do ar, nós também temos uma menor circulação do ar e, com isso, uma maior concentração de poluentes, de uma maior suscetibilidade a infecções virais e bacterianas. E as crianças, por si só, já são mais sensíveis. Tem uma via aérea que é mais sensível e um aparelho imunológico também mais suscetível a todas as infecções. Para a médica, algumas medidas comuns e simples podem ajudar a driblar o tempo seco. A bacia de água, a toalha molhada, são alternativas bem viáveis.